Música Brilho não é pra todas, sucesso não é pra todas E aprende beleza é fundamental e isso é para poucas MC Transnita, você nunca vai alcançar Tô entendendo essa recalcada, sajando de tudo pra me copiar Cabelo, minhas joias, minha fama, meu luxo, usando meu nome pra se exaltar Só as escolhidas fazem a carreira acontecer Você é apenas mais uma sem brilho, lutando, tentando se aparecer Brilho não é pra todas, sucesso não é pra todas E aprende beleza é fundamental e isso é para poucas Brilho não é pra todas, sucesso não é pra todas E aprende beleza é fundamental e isso é para poucas E você quer ser minha cover e todo mundo já percebeu? Então te nomeio minha oficial, pois se esforça tanto pra desacere Continuo, continuo e tentando, quem sabe um dia você chega lá Coitadinha né? Você nunca vai me alcançar Tô entendendo essa recalcada, sajando de tudo pra me copiar Cabelo, minhas joias, minha fama, meu luxo, usando meu nome pra se exaltar Só as escolhidas fazem a carreira acontecer Você é apenas mais uma sem brilho, lutando, tentando se aparecer Brilho não é pra todas, sucesso não é pra todas E aprende beleza é fundamental e isso é para poucas Brilho não é pra todas, sucesso não é pra todas E aprende beleza é fundamental e isso é para poucas Brilho não é pra todas, sucesso não é pra todas E aprende beleza é fundamental e isso é para poucas E você quer ser minha cover e todo mundo já percebeu? Então te nomeio minha oficial, pois se esforça tanto pra desacere Continuo, continuo e tentando, quem sabe um dia você chega lá Coitadinha, né? Você nunca vai me alcançar Tão, 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 tão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.